A votação do projeto de lei estava prevista para o dia 15 de junho, mas foi adiada por duas semanas. O ponto mais polêmico do texto é a autorização para que as cooperativas de trabalho prestem serviços para órgãos públicos. Vereadores questionaram a possível terceirização no governo municipal. Roque Ferreira acredita que a lei é desnecessária porque já existe uma legislação federal. Quando nós analisamos o projeto municipal, nós percebemos que ele é uma cópia do projeto de lei federal e na qual foram embutidos alguns jabutis, como por exemplo o parágrafo único do artigo 10, que abre a possibilidade para que se contrate cooperativas de mão de obra para desenvolver as suas atividades dentro dos próprios municipais. Se você ler o projeto de lei nacional, vai exatamente ao contrário. Lá ele proíbe de maneira bem clara o uso de mão de obra contratada e interposta. Para o vereador Lima Júnior, a lei municipal deve ser debatida com mais critérios. Aquilo que é serviço essencial não pode ser terceirizado, a lei já protege. O que pode se terceirizar são as atividades-meios que já estão consagradas na justiça. Então nós esperamos o prefeito vir das suas justificativas e no primeiro entendimento não acharia problema algum retirar esse artigo que não prejudica a participação das cooperativas dos processos legislatórios públicos. O vereador Raul Gonçalves repercutiu na tribuna a notícia de que o Supremo Tribunal Federal votou contra a ação da Coab de Bauru, que pedia a inclusão da Caixa Econômica Federal como polo passivo em ação indenizatória no valor de R$ 123 milhões. Caso a decisão seja confirmada, a Prefeitura de Bauru deve responder por 72% das ações da companhia. Ou seja, teria que arcar sozinha com a dívida, que representa 15% do total da receita prevista para o município em 2016. É muito preocupante porque nós temos outras seis construtoras com montantes muito superior a isso. Esse montante pode chegar a R$ 5 bilhões. Também repercutiu na tribuna a reunião realizada na última quinta-feira para discutir o aumento da tarifa de água em Bauru. Você viu aqui no Unesp Notícias que representantes do DAE apresentaram para a Comissão de Obras da Câmara as justificativas para o reajuste. Lima Júnior diz que é preciso explicar também os altos salários pagos pela autarquia. Nós verificamos que nenhum encanador da iniciativa privada ganha R$ 9.500,00 aproximadamente, como nós verificamos servidores do DAE ganhando. Essas são as distorções que foram criadas com o programa de cargos, carreiras e salários, de forma impensada, sem analisar reflexos futuros, que o DAE instaurou junto à grade salarial e à organização dos seus servidores. Marquinhos justifica que o salário pago ao encanador é resultado de gestões anteriores do DAE. Primeiro, é um regime estatutário, não foi criado pelo atual presidente. E se esse servidor recebeu esse valor, é por conta desses mais de 20 anos que tem na autarquia e que o regime estatutário permite. Mas essa não é a grande realidade dos salários dos encanadores. Tanto é que, no último concurso, a autarquia teve dificuldade de preencher todas as vagas do concurso que foi oferecido. Ou seja, o salário não é tão animador assim como se pensa. Sobre o reajuste na tarifa da água, o líder do governo na Câmara diz que o aumento é inevitável, mas o percentual ainda não foi definido. A gente vai aguardar agora o posicionamento do prefeito essa semana para ver qual vai ser o índice que vai ser reajustado. Mas ele já deixou bem claro que para fechar a folha de pagamento e para que continue servindo água, produzindo água e fornecendo para a cidade de Bauru, infelizmente vai ter que ser feito um reajuste na tarifa. A gente vai aguardar agora o que vai ser feito um reajuste na tarifa.